Oi, gente! Tudo bem com vocês? Essa semana, a gente vai falar um pouco sobre os presidentes da Nova República, o Sarney, o Collor, o FHC e etc. E hoje, começando, a gente vai falar do Sarney, que foi o primeiro presidente do Brasil depois do fim da ditadura militar. Então, lembrando, em 1985, acabou a ditadura militar. Ela acabou justamente com a eleição indireta do Tancredo Neves. Só que, poucos meses antes de ele tomar posse, o Tancredo Neves teve um problema seríssimo de saúde e acabou falecendo. Então, quem tomou o poder foi o vice-presidente, José Sarney. O Sarney vinha do Partido Arena, que depois se transformou em outro partido. Ele era amiguinho dos militares na época da ditadura. E ele pegou um desafio muito grande, que era pegar um país que tinha acabado de sair do regime militar e redemocratizar o Brasil. E ele conseguiu fazer isso de forma até boa. Ele retomou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Ele, inclusive, legalizou todos os partidos, que antes só podiam ter dois partidos. Agora, tem liberdade partidária. Inclusive, o Partido Comunista, que tinha sido ilegal durante muitos e muitos anos, agora era legal. Ele também teve alguns problemas com o MST, que surgiu durante o governo dele. Só que eu não vou entrar muito profundamente nessa questão, porque é uma questão mais ideológica e eu não conheço direito. Vou acabar falando besteira. Mas ele teve alguns problemas com o MST. Só que ele pegou um país totalmente quebrado. Lembrando que, durante a ditadura militar, teve um milagre econômico, só que ele não durou muito tempo. Ele acabou e, depois do milagre econômico, o Brasil entrou numa crise pior do que ela já estava antes. Então, ele pegou um país com muita, muita inflação e com mais de 100 bilhões de dólares de dívida externa. E o Brasil não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Então, para tentar salvar um pouco a situação econômica do país, ele fez o Plano Cruzado. Primeiramente, eu gostaria de avisar que essa parte da Nova República mexe muito com a economia. E eu sou de humanas, tá, gente? Eu entendo zero de economia e de matemática. Então, se eu falar alguma besteira, vocês relevem, me corrijam. Mas eu vou tentar falar tudo de forma mais simples possível para eu conseguir falar direitinho, para vocês conseguirem entender. Porque isso é muito complicado. Ele fez um plano econômico chamado Plano Cruzado. Naquela época, a inflação era altíssima, muito alta mesmo. Então, assim, o que significa ter uma inflação alta? Significa que o dinheiro se desvalorizava muito rápido. Então, por exemplo, se com 100 reais você compra uma quantidade X de alguma coisa, no dia seguinte você já não comprava mais essa quantidade. Então, naquela época, era muito comum, por exemplo, quando as pessoas recebiam seus salários, elas tinham que correr para os supermercados para comprar coisa para o mês inteiro. Porque realmente o dinheiro ia desvalorizar de tal forma que o salário deles não ia ter o mesmo valor no dia seguinte. Então, aí no quinto, sexto dia útil do mês, quando quase todo mundo recebia os salários, os supermercados viravam uma zona. E também era muito interessante observar a inflação por meio desses supermercados. Porque com a inflação constante, o preço dos alimentos ia aumentando. Então, muitas vezes, as etiquetas eram muito pequenas, mas elas eram grossas, porque tinham muitas etiquetas coladas uma em cima da outra, porque o preço dos alimentos ia crescendo muito. Então, muitas vezes, era uma corrida contra o relógio. As pessoas tentavam ir começar a fazer as compras do lado contrário que estava o etiquetador, para ver se elas conseguiam pegar o produto antes que ele colocasse um novo preço e tentar pegar o produto mais barato. Era, assim, uma loucura. E aí ele fez o Plano Cruzado para tentar melhorar essa situação. O que o Plano Cruzado fez? Ele congelou os preços das coisas. Então, ele falou, olha, a partir de hoje, isso, isso e isso não pode subir de valor, tem que ter o valor máximo X. E ele estabeleceu esses preços aí, para que as pessoas pudessem ter acesso às coisas. Ele também mudou a moeda. A moeda antes era cruzeiro, e aí ele transformou em cruzado. Ele cortou três zeros. Então, mil cruzeiros agora valiam um cruzado. E agora, se você está cortando três zeros, você está tirando um tanto de dinheiro de circulação. Ele fez isso para tentar diminuir a inflação, diminuir a quantidade de dinheiro que estava rolando. E com esse tabelamento de preços, na época, ficou muito comum essa coisa dos fiscais do Sarney. Eram pessoas, pessoas comuns, tipo eu e você, que saíam nas ruas, nos supermercados e nos comércios, com botons escrito, eu sou um fiscal do Sarney, uma coisa do tipo. Porque eles levavam as tabelinhas aí do tipo do Procon da época, e iam verificar se os produtos estavam realmente no preço. E aí, se não tivesse, eles iam denunciar o estabelecimento para ver se ele estava realmente cumprindo as normas. O Plano Cruzado deu certo por um tempo. Por isso, o Sarney ficou muito popular, ele ficou muito querido pela população, porque ele conseguiu conter um pouco a inflação por um tempo. Só que, depois de um tempo, não deu mais certo essa situação. Por quê? Porque, como os preços não podiam mais subir, as pessoas dos estabelecimentos, dos comércios, estavam perdendo dinheiro, eles não tinham mais lucro. Então, muitos estabelecimentos, muitos lugares, pararam de vender alguns produtos. Então, naquela época, era muito comum você chegar no supermercado e não ter mais o produto que você precisava. Ou então, você chegar num açougue e não ter mais carne, porque eles não vendiam mais. Não vendiam legalmente, porque naquela época também se popularizou muito o ágio, que era tipo a venda por um preço ilegal, assim. Era a venda clandestina dos produtos. Então, muitas vezes, os açougues e os supermercados não vendiam um produto, mas eles vendiam por trás, vendiam nas casas das pessoas, sem o governo saber saber. Porque, assim, isso era de conhecimento geral, que havia o ágio. Só que isso era ilegal. Então, assim, o governo tinha conhecimento disso, mas ele não conseguia combater muito bem. E, como não deu certo o Plano Cruzado, ele lançou o Plano Cruzado 2, que foi, basicamente, reajustar os preços e tarifas daquela tabelinha. Ele também aumentou os impostos para aumentar a arrecadação do governo. E ele criou o gatilho salarial, que era tipo assim, quando a inflação subisse uma quantidade, acionava o gatilho salarial e o salário de todo mundo aumentava, acho que 20%. Mas o salário de todo mundo aumentava quando a inflação chegava a um certo ponto. Também estava acontecendo um problema, porque a inflação crescia não apenas por causa da economia, e sei lá, o que faz a inflação crescer, mas ela também crescia por causa dos reajustes preventivos, que as pessoas faziam. Por exemplo, uma pessoa vai comprar um carro, e está pagando 10 parcelas de R$ 1.000,00, só que cada parcela deveria ter o mesmo valor, mas a pessoa que vendeu o carro está falando, não, como a inflação vai aumentar, a primeira parcela vai ser R$ 1.000,00, a segunda parcela vai ser R$ 2.000,00, a terceira parcela vai ser R$ 4.000,00, e aí fazia esses ajustes preventivos, imaginando que a inflação ia aumentar. Isso era baseado em várias tabelas, tarifas e contas que os economistas da época faziam, nada muito correto, nada muito legalizado, mas quando as pessoas aumentavam os preços, achando que a inflação ia aumentar, elas acabavam criando mais inflação, então a inflação chegou a um nível descontrolado. Assim, ele também criou o Plano Bresser e o Plano Verão, para tentar solucionar essa questão mais no final do mandato dele, mas não deu certo. Entre 1989 e 1990, a inflação acumulada em um ano chegou a 2.751%, gente. Para vocês terem uma noção, a inflação acumulada entre 2014 e 2015, que a gente está reclamando muito e sofrendo com a inflação, foi de menos de 10%. Agora vocês imaginem, 2.751% de inflação em um ano só. Então assim, a economia do Brasil estava desastrosa, o Sarney tinha tentado ajudar, mas não tinha dado certo. Então, como já estava no final do mandato dele, ele tentou acalmar a população ao máximo possível para passar o mandato dele para a frente, lembrando que naquela época não havia reeleição. Então, ele simplesmente tentou deixar a situação no Brasil mais calma possível para passar o mandato para a frente e passar o problema econômico dele para o próximo presidente, que foi, no caso, o Fernando Collor. Assim, terminou o governo Sarney. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de grande ajuda. Se eu tiver errado alguma coisa de economia, vocês podem me avisar nos comentários, porque eu realmente entendo, assim, zero. E lembrando que agora, não sei se vocês repararam, mas esse vídeo tem edição. Por quê? Porque um amigo meu muito especial veio aqui em casa e me ajudou a instalar os negócios e está me ensinando aí a mexer com essas coisas de tecnologia. E eu queria que vocês visitassem o canal dele. É o canal Carrasco. Quem gosta de games e de tecnologia, dessas coisas, ele fala sobre isso no canal dele. É muito legal. Eu que não gosto muito disso, gosto muito de assistir. Então, vocês visitem o canal dele, deem um olá por mim, nem seja para agradecer pelos meus vídeos, porque ele que está aí me incentivando a continuar a gravar e me ajudando a fazer as partes técnicas do canal, que eu entendo zero. Então, assim, muito obrigada e um beijo para todo mundo. Não se esqueçam de dar um mi piace no vídeo, se vocês gostaram, de recomendar ele para os seus amigos, que eu vou fazer prova também, sei lá mais o quê. E de se inscrever no canal, porque vai sair vídeo ainda essa semana e aí vocês vão ser notificados, ok? Não se esqueçam de passar no canal Carrasco. Um beijo!